Olha só, novidade especial, agora a conversão semanal, já foi o supermercado do Urtbruch. Gente, a cada R$ 30,00 de um acumulativo em produtos aqui do Urtbruch, você pode ganhar um vale-compras de R$ 300,00. Mas atenção, essa promoção vale para você comprar somente aqui no Urtbruch. R$ 30,00 de produtos, você pode ganhar R$ 300,00 para comprar o que você quiser no supermercado. E hoje, eu vou sortear daqui a 5 minutos, R$ 300,00 em valem-compras. Quem vai comprar frutas, quem vai comprar tomate, cebola, laranja, R$ 30,00, R$ 300,00 para você daqui a pouquinho. R$ 300,00 daqui a pouquinho, essa é a sua oportunidade e vamos transmitir no Facebook do supermercado do Japão, essa promoção legal. Olha que a pessoa, você vai ganhar R$ 30,00, R$ 30,00, então a hora é agora, vem para o Japão supermercado, porque toda semana, todos os sábados, iremos sortear R$ 300,00 em valem-compras para você. Para participar é muito fácil, basta comprar aqui no Urtbruch do Japão supermercado. A cada R$ 30,00, não é um acumulativo, tá? R$ 30,00 acima, já ganha o cupom R$ 300,00. R$ 5 minutos, R$ 5 minutos para o sorteio dos R$ 300,00. Você gastou R$ 30,00 aqui no Urtbruch? Então aguarde 5 minutos, que eu vou anunciar o seu nome daqui a pouquinho, e você vai ter mais R$ 300,00 para você comprar o que você quiser. R$ 300,00 a mais para você comprar o que você quiser aqui. 5 minutos, já já. Deixa essa câmera aí.